Olá, amigos e irmãos em Cristo Jesus, ligados na rádio Líder FM 92.1, a paz do Senhor Jesus. Aqui fala o pastor Luiz Barbosa, do Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil, diretamente de Asdode, Terra Santa de Israel. Quero desejar a todos vocês, onde quer que esta rádio esteja alcançando, um Natal muito feliz, cheio de amor e muita paz, com Jesus habitando verdadeiramente em vossos corações. A Palavra Divina nos relata a respeito do nascimento de Jesus, No Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 11, eu queria ler isso muito rapidamente para você, diz assim a Palavra de Deus. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele, toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, que diz o seguinte, o texto do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes, I de informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiver desencontrado, avisaem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Certamente, na véspera da celebração da festa de Jesus, você esteve preocupado, como todas as pessoas, pessoas normais, em comprar um presente para alguém que você muito ama, para alguém que você gosta, para alguém do seu relacionamento, um irmão da igreja, um irmão, quem sabe até mesmo, para o seu pastor. Isso é muito bom. Faça isso. Agora, eu quero chamar a sua atenção para o que fizeram os magos assim que encontraram a Jesus. No verso 11 do capítulo 2, do livro de Mateus, diz que, quando eles entraram na casa, eles viram o menino. Estava com Maria, sua mãe. Eles se prostraram, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Talvez você não tenha nada disso. Talvez você viva hoje um momento difícil. Talvez você não tenha ouro. Talvez você esteja até desempregado. Talvez você viva momentos difíceis. Ou quem sabe você, pelo contrário, tenha tantas riquezas, tantas coisas maravilhosas. Mas, o que os magos fizeram? Eles tiraram do que tinha e ofertaram a Jesus. Deus, neste Natal, dê presente. Dê presente. Agrade os seus amigos. Mas, acima de tudo, dê o maior de todos os presentes para aquele que merece todas as coisas. Dê seu coração para Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que, neste Natal, seja um tempo de Jesus nascer no seu coração. Um grande abraço. Fiquem na paz de Cristo. 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 Obrigado.